Vamos ver agora como ficam as famosas sem maquiagem. Elas continuam lindas. Se você é novo aqui, eu te peço que se inscreva no canal e se você já acompanha os nossos vídeos, deixe aquele like para dar uma força para o nosso trabalho. Vamos começar com a famosa Graziele Massafera. Ela nasceu em 28 de junho de 1982, no Paraná. Hoje, a atriz está com 40 anos. Agora é a vez de Paola Oliveira, que nasceu em 14 de abril de 1982, em São Paulo. Hoje, ela está com 41 anos. Taís Bianca Gama Araújo Ramos. É o nome completo de Taís Araújo, nascida em 25 de novembro de 1978, no Rio de Janeiro. Hoje, ela está com 44 anos. Sônia Maria Vieira Gonçalves. É o nome de Suzana Vieira. Nascida em 23 de agosto de 1942, em São Paulo. A atriz está com 80 anos. Simone Mendes Rocha Diniz. Nasceu em 24 de maio de 1984, na Bahia. Hoje, ela está com 39 anos. Juliana Paes. Nasceu em 26 de março de 1979, no Rio de Janeiro. Hoje, ela está com 44 anos. Isis Valverde. Nasceu em 17 de fevereiro de 1987, em Minas Gerais. Hoje, ela está com 36 anos. Xuxa, conhecida Rainha dos Baixinhos. Nasceu em 27 de março de 1963, no Rio Grande do Sul. Hoje, ela está com 60 anos. Marina Rui Barbosa. Nascida em 30 de junho de 1995, no Rio de Janeiro. Hoje, ela está com 27 anos. A famosa Eliana. Nasceu em 22 de novembro de 1972, em São Paulo. Hoje, ela está com 50 anos. Giovanna Antonelli. Nasceu em 18 de março de 1976, no Rio de Janeiro. Hoje, ela está com 47 anos. Música Luana Piovani. Nasceu em 29 de agosto de 1976, em São Paulo. Hoje, ela está com 46 anos. Música A apresentadora Angélica. Nasceu em 30 de novembro de 1973, em São Paulo. Hoje, ela está com 49 anos. Música Giovanna Neubank. Nasceu em 14 de setembro de 1986, em São Paulo. Hoje, ela está com 36 anos. Música Anitta. Nasceu em 30 de março de 1993, no Rio de Janeiro. Hoje, ela está com 50 anos. Música Carolina Dickmann. Nasceu em 16 de setembro de 1972, no Rio de Janeiro. Hoje, ela está com 50 anos. Música Cléo Pires. Nasceu em 2 de outubro de 1982, no Rio de Janeiro. Hoje, ela está com 40 anos. Música Ana Rickman. Nasceu em 1º de outubro de 1982, em São Paulo. Março de 1981, no Rio Grande do Sul. Hoje, ela está com 42 anos. Música Larissa Manuela. Nasceu em 28 de dezembro do ano de 2000, em Paraná. Hoje, ela está com 22 anos. Música E agora, qual dessas famosas você acha que mudou mais sem maquiagem? Deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários. E se você é novo aqui, se inscreva no canal e continue ligado nos nossos vídeos. E se você já acompanha os nossos vídeos, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Música 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 Música